Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu queria dizer o que eu vou ser Eu falei que eu sou fã na pecuária, o menino da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é a toa que o PIB começa com P de pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano Toda suja de barro, calcula o valor que dá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pastor Os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapão de malha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de malha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária As menino da pecuária Uhul, uhul, uhul Tchau, tchau.